Quando você pergunta ao CEO de uma grande marca sobre estratégia, é isso que ele vai te responder. Entre 2012 e 2015, eu tive a oportunidade de acompanhar a gestão e a cultura de uma das empresas que mais cresce no Rio Grande do Sul, que é a Bebidas Fruc. Como treinadora comportamental, com a direção, com a equipe, eu pude desempenhar o meu trabalho e ter a oportunidade de me relacionar com o presidente. E o seu Nelson Negers foi uma das pessoas que me mostrou com muita clareza, ao longo dos seus mais de 50 anos de envolvimento com a empresa, o que ele pregava, né? No Feira Entrevista, em um dos playlists meus aqui do canal, você pode ver outras entrevistas interessantes. Antes de eu te contar os pontos que ele revelou pra mim, você já aproveita aí, se inscreve no meu canal, clica no sininho, pra que sempre que chegar um conteúdo que pode contribuir com você, com a sua carreira, com o seu negócio, eu posso aparecer rapidinho aí pra você. O que que ele compartilhou comigo que fez a diferença no crescimento, na expansão, né? Na amplitude que é hoje essa empresa, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também. Eu me disse o seguinte, Feira, ser um bom cidadão e fazer as coisas certas. Depois, buscar o conhecimento, a atualização, tá sempre com sede de aprender pra tornar melhor aquilo que você tá fazendo, né? Ele disse que fez toda a diferença na vida dele, na carreira, construir relacionamentos, tratar bem as pessoas, se relacionar com todos que você tem próximo de ti, não importa se do porteiro ao CEO de uma empresa, que você seja uma pessoa que cultive as oportunidades que você tem ao seu redor, se relacionando. Eu me lembro de uma frase dele, conhecimento mais relacionamento igual a resultado. Ele disse também que a constância do propósito, né? A constância, a presença de tudo o que eles acreditam, do que eles buscam e do que eles fazem, presente e persistente, né? Não desistindo na adversidade, que isso fez toda a diferença. Ele me colocou que ele sempre fez o que precisava ser feito. E que muito além de uma liderança que só manda, a liderança tem que saber entrar nas áreas, colocar a mão, engajar, fazer junto, né? E estar presente junto com a equipe, né? Então, ficou muito claro pra mim, nessa entrevista, nessa troca, nessa vivência, nessa experiência, que a estratégia, né? É você não fugir das suas responsabilidades. É você se entregar efetivamente pra aquilo que você está se propondo a fazer com propósito, com instância e dedicação. Investir no seu conhecimento, nos relacionamentos e se jogar no jogo do seu negócio. Então, essa é a minha contribuição no vídeo de hoje, pra que você reflita sobre qual é a sua estratégia, sobre como você está conduzindo isso com as pessoas que estão junto com você. O quanto você está percebendo as fraquezas que o seu negócio possui e vai pedir ajuda pra quem já conseguiu ou pra pessoas que podem vir pra sua equipe pra fazer aquilo que tem que ser feito. Então, essa é uma grande mensagem de um CEO que eu admiro, que eu acompanhei, que faz gestão, que só cresce, né? De uma empresa que se posiciona e que impacta muitas vidas, famílias com o seu crescimento. E você, qual é a estratégia da sua empresa? Se fez sentido esse vídeo pra você? Se você entende que mais pessoas precisam olhar pra estratégia do seu negócio e refletir, curte, compartilha, envia esse vídeo pra pessoas especiais e ajuda elas a enxergarem aonde está a oportunidade de transformação, refletindo sobre o quanto elas estão investindo na estratégia do seu negócio. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.